No livro de provérbios capítulo 4, versículo 23 está escrito Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos Nós vamos agora nos preparar para a nossa oração da manhã especial E vamos orar para que Deus abençoe a sua vida e livre você de todo o mal Mas antes, quero desejar o meu bom dia para você que ora comigo aqui todas as manhãs Que Deus abençoe você E um bom dia todo especial para os que estão juntos comigo aqui no canal Para os que estão inscritos, que cada dia aumenta mais Eu fico pensando quantos irmãos e irmãs eu tenho na fé Embora eu não conheça nenhum de vocês pessoalmente Eu louvo a Deus por ter você como meu amigo e como a minha amiga, como meu irmão e como a minha irmã na fé Que Deus abençoe você E você que não é inscrito Aproveite agora, antes da oração Clique no botão abaixo do vídeo E se inscreva Você vai gostar Você vai se juntar também aqui no nosso canal E todos os dias eu vou estar orando para Deus te abençoar Nós juntos somos mais fortes Não custa nada Não gasta nada É de graça Tem um botão aqui abaixo do vídeo Clica nele agora, nesse momento Isso, antes da oração começar Porque se você deixar para o final, você esquece Clica agora Isso, clica aí no Inscrever-se Pronto Inscreva-se agora no canal Pronto Você vai estar aqui com a gente E Deus vai estar abençoando a sua vida Vamos orar? Fica comigo aqui até o final dessa oração Senhor nosso Deus e nosso Pai amado É no nome de Jesus que nós, nesse momento Entramos na tua santa e poderosa presença Para mais uma oração da manhã Especial Na tua palavra O Senhor disse Que aqueles que te buscam Esses te acham E é o que nós Fazemos aqui todas as manhãs, meu Pai Nós buscamos a tua bênção Nós buscamos a tua proteção Nós buscamos a tua direção Para a nossa vida E eu te peço, meu Deus Que em nome de Jesus O Senhor venha colocar as tuas mãos Na vida dessa pessoa Que está saindo para o seu trabalho Saindo para resolver qualquer problema Talvez para ir no médico Numa consulta ou até Para passar por uma cirurgia Por essa pessoa que está indo para uma entrevista Está indo para conversar com um advogado Para acertar um emprego Para acertar uma rescisão Assinar um contrato Enfim, meu Deus Essa pessoa que está saindo hoje Que a tua bênção esteja sobre ela Que o Senhor abençoe a saída dela E abençoe a volta Que ela possa voltar para a casa em paz Em segurança E que ela possa voltar melhor Do que ela está saindo agora Em nome de Jesus Da mesma maneira Eu oro por essa pessoa que fica em casa Para cuidar da casa Cuidar da família Ou essa pessoa que fica em casa Porque está impossibilitada de sair Devido a algum problema de saúde Devido a alguma situação que ela está vivendo Que a tua bênção entre nessa casa Que a tua luz brilhe dentro dessa casa, meu Pai E que o Senhor ajude essa pessoa Eu oro por esse Que tem enfrentado lutas Na sua vida Eu oro por esse Que está enfrentando dificuldades, meu Pai E às vezes o desespero Toma conta do coração E a pessoa não sabe o que fazer Diante da situação que ela tem vivido Mas o Senhor disse Invoca-me No dia da sua angústia Eu te livrarei E tu me glorificarás E é o que nós fazemos agora, meu Pai Nós invocamos o teu nome Para pedir ao Senhor ajuda Para pedir ao Senhor livramento Para pedir ao Senhor a bênção Eu peço, meu Deus Por essa pessoa que tem um familiar Que está lá no hospital Às vezes até entubado Às vezes na UTI E os médicos Dizem que a situação dele É muito grave E essa pessoa está muito preocupada, meu Deus Então visita esse familiar dela Visita ele aonde ele estiver, meu Pai E toca na vida dele Cura ele, meu Deus Tira ele daquele hospital Curado, Senhor Eu oro por essa pessoa Que está tendo sérias dificuldades No seu casamento No seu relacionamento E o que ela está pensando, meu Pai É em se separar Em acabar com tudo Mas no fundo Não é o que ela quer Mas é porque ela não consegue Ver nenhuma solução mais Meu Deus Meu Deus Ajuda essa pessoa, meu Pai Ajuda essa pessoa Que não dormiu a noite toda Que passou a noite em claro Que sofre com sérios problemas Com depressão Com medo Com ansiedade Essa pessoa Que é ela Que tem que resolver tudo Na família E tem hora Que ela fica sobrecarregada Meu Deus Ajuda ela Em nome de Jesus Meu Pai Eu apresento aqui Todos os pedidos de oração Que nessa manhã São deixados Aqui nos comentários Do canal Que cada pessoa Que deixa o seu pedido Seja visitada Nessa manhã E seja Abençoada Em nome de Jesus Meu Deus Nós entregamos Esse dia Que temos pela frente Nas tuas Santas E poderosas Mãos Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome Do Espírito Santo Amém E graças a Deus Agora Repita comigo Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Eu determino Que esse dia Será Uma benção Para mim A tua presença O teu Espírito O teu Espírito Irá me conduzir Em nome de Jesus Agora respira fundo E diga Graças a Deus Graças a Deus Mais um dia Que começamos Na presença de Deus Se você quiser Se você quiser Deixe o seu pedido De oração Aqui nos comentários Para que eu possa Estar orando Por você Se você Não é um inscrito Então eu convido Você a clicar No botão Agora aqui Abaixo do vídeo Inscrever-se Isso mesmo Você vai se juntar A nossa A nossa família Da fé E Deus vai abençoar A sua inscrição Vai fazer a diferença Na sua vida Através das orações Do canal Aqui Deus vai te abençoar Então clica no botão Abaixo do vídeo E se inscreva Uma coisa muito importante É você acionar O sininho Todas as notificações Para você não perder Nenhuma oração E você quer agradecer Aqui Você gosta do canal É sempre deixar O seu like Que Deus Abençoe você Eu vou deixar mais orações Aparecendo aqui No final do vídeo Você pode ouvir A hora que você quiser Deus abençoe Tenha Um bom dia